Prezado amigo Afonso, eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito, dando um tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção Que eu não sou belé nem nada, se muito for eu sou um tostão Prezado amigo Afonso, eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito, dando um tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção Que eu não sou belé nem nada, se muito for eu sou um tostão Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão Prezado amigo Afonso, eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito, dando um tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção Eu não sou belé nem nada, se muito for eu sou um tostão Prezado amigo Afonso, eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito, dando um tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção Eu não sou belé nem nada, se muito for eu sou um tostão Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão É muito balanço né, muito balanço E aí